Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um plugin muito interessante no QGIS, que é pouco conhecido, que é o Quad. Eu chamo de Quad, que é um plugin que imita com muita eficiência os comandos do AutoCAD dentro do QGIS, então para você instalar ele tem que vir em complementos, gerenciar e instalar complementos, e aqui você vai digitar CAD com QGIS, seleciona, pede para instalar, o meu já está instalado, e dá um X. Olha que interessante, ele tem aqui a barra de comando, e para você trabalhar com ele, você tem que estar com shape, criar um shape novo e editar ele, então você tem que vir aqui, clicar aqui, shapefile, é importante que a coordenada tem que estar em UTM, então no caso eu vou escolher aqui, 23, e no caso eu quero desenhar, por exemplo, o contorno aqui do Rio Tietê e desenhar aqui as extremidades do Jockey Club aqui na zona de São Paulo, então você tem que colocar como linha, tá certo? Dá um OK, e aí ele vai pedir para salvar, então eu vou salvar a pasta Downloads como rascunho, tá? Rascunho, tá aqui, eu vou editar, certo? Então aqui, ó, eu quero, por exemplo, fazer uma poliline, e aí eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Eu estou fazendo no olho, ó, eu vou fechar aqui a poliline, Eu estou usando como fundo, ó, vamos supor que eu quero fechar, eu venho aqui, ó, clico em Close, tá vendo? Fechou, tá certo? Ah, vamos supor que eu quero dar um offset aqui para dentro de 10 metros, então você vem aqui na opção Offset, tá vendo? Aqui estão os principais comandos, ó, Eu pego aqui, no caso seria Buffer, né? Aí aqui, ó, seleciono o objeto, certo? Vem aqui, ó, é importante que o Enter tem que dar como espaço, tá? Clica na barra de comando aqui, ó, dá um espaço, aí você especifica a distância, vamos supor 50 metros, tá? Ó, para dentro ou para fora, tá? Quando ele cria, ele vai criar os dois lados, tá vendo? Você não consegue escolher, ó, criou para dentro e para fora. Ah, é, vamos criar, por exemplo, aqui o rio GT, então, mesmo procedimento, ó, eu posso pegar o poliline, também não, e aí eu vou contornando o rio, tá vendo? Dá um ESC, o ESC, ele cancela o comando, tá? Então eu vou fazer de novo, ó, vem aqui, só um pedaço, aqui, aqui, clica na barra de comando e dá um espaço. Fez o pedaço, fez o pedaço, aqui. Agora eu vou criar, por exemplo, esse trecho. Então eu venho aqui de novo, poliline. Ó, clica aqui. Tem que clicar na barra de comando, tá? Ah, vamos supor que eu queira copiar, Eu quero copiar essa barra que eu fiz aqui, mais para baixo, tá? Aqui, ó. Então, não tem problema, eu dou o comando copy. Eu posso vir aqui embaixo, digitar copy. Tá vendo? Aqui ele já chama o comando. Clico. Seleciona a linha que eu quero. Certo? Se você quiser selecionar a minha irmã, segura o SHIFT. Tá? Vem aqui, dá um espaço. Clica no... Ó, tem até o Osnap também, ó. E aí você encaixa aonde você quer. Por exemplo, vai encaixar aqui mesmo, tá? Mesmo... Clica aqui. Dá um espaço. Pronto, ó. Copiei, tá vendo? Ah, mas eu quero, por exemplo, cortar. Eu quero fazer um retângulo. Não tem problema. Pega aqui o retângulo. Tá? Ó. Fiz um retângulo bem pequenininho aqui. Fiz errado. Quero apagar. Não tem problema. Seleciona ele. E vem aqui, ó. Erase. Apagou. Vou fazer um retângulo. Ó. Certo? Ah, eu quero fazer um círculo dentro dele. Vem aqui no círculo. Clica aqui. Aí ele vai pedir o raio, no caso. Então, vamos por um diâmetro de 50. Vem aqui. Dá um espaço. Tá vendo? Criou. Ah, eu quero cortar... Fazer uma linha no meio. Pega o comando line. Ó. Clica aqui. E aqui. Quero cortar. Comando trim. Vem aqui, ó. TR. Enter. Seleciona o objeto. Vem aqui embaixo. Dá um Enter. Aí, onde você clicar, ó. Ele vai cortar. Tá vendo? Ó que legal. Tá vendo? Ah! Eu quero dar um Scale. Aumentar. Ó. Comando Scale. Seleciona esse retângulo. Seleciona o Shift. Vem aqui. Nós vamos comando espaço. Base Point. Ó. Ó o End Point aqui, ó. Aí eu quero ir no meio. Não tem problema, ó. Vem aqui, ó. Digita Osnap. Osnap. Não, Osnap não. Desculpa. Você tem que vir na opção de Configuração. Aqui, ó. The Settings. Tá vendo? Ó. Midpoint, tá vendo? Tá tudo. Tudo. Então, vamos lá. Comando Scale, né? Seleciona. Ó. Ó o Meio aqui, ó. Vamos ver. Tá difícil achar o Meio aqui, hein? Aqui, ó. Midpoint. Escala. Vamos supor que eu quero o Trip. Ó lá. Tá vendo? Então, aqui você tem todas as ferramentas pra trabalhar com o CAD. No começo, fica um pouco desajeitado, mas ele é muito útil pra você desenhar com precisão. Né? Então, girar, ó. Por exemplo, vou fazer um polígono. Tá vendo? Um polígono. Número de lados. Oito. O octágono. Clico aqui no centro. Escrito. Ó. O raio. Vamos supor que é 150. Ó lá. Tá vendo? Aqui, ó. Ah. Eu quero cotar ele. Bom, tem a opção de cota aqui, mas tem que configurar a cota. Tá? Ó. Você pode dividir, dar um trim, fazer um mirror, ó. Eu pego aqui, ó. Mirror. Seleciono. Espaço aqui na barra de comando. Vou pegar aqui, ó. Midpoint. Ó lá. Ah, o F8 também liga. Você quer desenhar? F8? Eu quero apagar? Não. Ó lá. Criou. Ah, eu quero criar uma linha com 100 metros de comprimento. Ó. Deixa eu desabilitar aqui, ó. F8 ligado. Vamos supor. 500. Aqui embaixo, né? Ó. Aqui embaixo. 500. Vai ter que dar um enter. Ctrl Z. Não volta. Tá? Então, vamos tentar de novo. Clicou aqui, ó. 500. Enter. Ó, não foi. Então, aqui, pessoal. Pra desenhar a linha com precisão, você tem que vir aqui na configuração e desabilitar o Dynamic Input, que é quando você digita e aparece no cursor. Tá? Então, você pega aqui a folie line. Então, vamos supor. Tá vendo que não aparece? Você vem aqui embaixo, ó. E digita. Vamos supor. 300. Certo? Deixa eu orientar daqui, ó. Fica aqui um pouco chatinho. Dá um espaço. Ó. Ah, agora eu venho pra baixo aqui. Eu quero 75. Espaço aqui embaixo. Entendeu? Ah, eu quero aqui 80. Entendeu? E assim por diante. Até você fechar. Quer fechar? Dá um enter, né? Ó. Dá um espaço que ele termina, tá? Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês a opção. Ah, e o mais importante, né? Você fez todo o seu desenho. Clica aqui e salva. Grava. Porque aí, ó. Ele vai estar salvo. Se você quiser fazer polígonos, você tem que clicar na opção polígonos. Como eu falei, o shapefile, ele tem essa limitação. Isso pode ser ponto, linha ou polígono por vez, né? Não pode ser três entidades geométricas diferentes no mesmo shapefile. Tem que ser diferente. Tem a opção geopackage que permite você trabalhar com dimensões diferentes. Porém, eu tentei editar o geopackage e dá muito erro. Tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.